É sempre a pressão na rota do meio dos 15 minutos pra frente, e a NTZ responde tanto com a Zaya quanto com o Alistoro da massa aí do Cabu, que ele gosta bastante de jogar. E a gente finaliza aqui com o Galho, né, pro Vavel, uma escolha bem interessante, já demonstra aí que o time da Laude vai querer trabalhar mais pro topside mesmo, tentando habilitar essa síndrome mais cedo possível, enquanto isso... Um gank não deu certo, ele só não sabia aonde, mas pelo menos ele pode deduzir que foi no meio, né. Então ele avança na selva adversária, tenta encontrar ali o Danum Recall mais cedo, e olha só embaixo. É, o Vavel já botou pro alto o Cabu, mas ele sai com o Flash, vai ele, sendo torrado vivo pelo Mills, que garante Fast Blood. Mas ali já tá se aproximando, levanta o Cabu, daqui ele não sai, por enquanto, apesar dele ter o Flash, mais uma pulverizado. Só que dessa vez foi o Cabu, o Vitinho pega pelo lado, recupera sua mana, e é um double kill da Liz. Eu acho que foi uma boa resposta por parte da Liz, ela teve uma boa leitura, olha, vão responder por aqui. E ela tá chegando pra cobrar o Zoan, o Zoan invadiu, mas o Aitusa tá do lado, ele puxa o seu buff, enquanto o Cabu vai se aproximando. Segue incontrolável o caçador da INTZ, mas a Liz tá viva, o Vavel chegou ao resgate, a Liz sai com a sua bandeira. O Zoan fica isolado, e o Vitinho pega um abate. A Vena, ou faltou respeito da INTZ pra cima da Loud, ou falhou a comunicação da própria INTZ. Dessa vez eles querem melhorar isso, pra cima do Aitusa já foi o engage. Incontrolável vai o Zoan, mas pra base ele volta. O TZ era o Zoan muito forte, mas ele tá 0-2, ok, ele tem um nível igual ao da Liz, porque ele conseguiu invadir a selva, e essas escolhas foram boas, mas algumas outras de tentar ir um pouco profundo da partida, e não o contrário. Então vamos ver aí o desenrolar do Arauto, que foi lançado no meio, pra acelerar o jogo do Aitusa, pra que ele consiga ser uma ameaça gigantesca contra o possível engage do Olaf do Zoan. E vamos ver, tá se desenhando essa jogada, o Ridan já chegou por aqui, mas a Loud não força, não força a mão, e eles preferem jogar na rota central. Eu acredito que essa seja a jogada mais conservadora e mais sábia de fazer, enquanto o Barril passa. Reposicionou o Ituso, o comboio nele, junto com ele, vem mais um, e de cima vem o Galho. Mais uma vez o Bafel opera um milagre, salva seus companheiros. O Cabu fica atordoado e abatido na sequência, a Loud com cinco jogadores aqui no meio, na verdade com quatro deles, consegue dois abates. O Bafel faz mais uma entrada, pega três jogadores, o suporte da Loud é um monstro, mas pelo caminho ele vai ficar, nas penas do Mills. Vai testar essa briga que o Colossus mostrou, o Mills tem um item a mais do que o VT, seria um dano muito interessante, a Yatsu tem um cronômetro, pode ser ela. E com essa pressão lá na rota superior, o Mills deu a cara, a Loud sabe que tem vantagem numérica e vai soltar a barata na rota do meio. Eita, o Arauto foi solto longe da torre pra pegar mais impulso, dar aquela cabeçada de qualidade e derrubar a Itusa quanto pro Vitinho, mas a caçada foi utilizada pelo atirador da Loud. Na linha de frente o Mills fica frente a frente com a Liz, mas nada acontece por enquanto, é importante se falando do Ridan, ele vai chegando por trás. A barata do Meganar praticamente cheia, três pessoas apontuadas, duas pro alto, três no meio do cataclisma da Liz. O Ridan não conseguiu o Meganar, mas o Zuan foi pro chão. A onda de choque passa, mas não impacta na fight, porque são dois jogadores da NTC no chão e a equipe da Loud acha uma boa fight, acha... E a NTC espalhou a roda completamente o Bavel, e agora sim a Loud teve espaço pra conseguir chegar nesse barão Colossimus e a Loud ganhar. Porque a gente viu o que acontece quando a Liz não consegue dar o espaço pro Bavel entrar que aconteceu. E a NTC ainda tá nesse jogo, como a gente falou, a NTC se defender nesse ponto do jogo. O Ridan vai empurrando o mid, agora chegou a onda na parte de cima e tem a caçada utilizada. Vem o Bavel pra cima, junto com o Vitinho e a Liz. Ficou enraizado a Itusa e o Vitinho na parte de trás, mas a NTC perde a torre. Frente a frente os dois times se botam, o Mills faz as penas voarem, os fracos não são espalhados pelo mid laner da equipe da Loud. A torre foi pro chão, o inibidor em vias de cair, o Ridan com o Meganar, a equipe da INTZ meio que não pode engajar agora. Os dois são atordoados na parte direita do seu vídeo, enquanto o Ridan vai fazendo essa linha de frente monstra. Pouquinho a pouquinho a barra de vida dele vai caindo, mais uma vez o zoning do Bavel é aplicado. A torre já foi, como eu já falei, e o inibidor quase, quase, quase no chão. O Minion vai fazendo o trabalho dele, porque a Liz foi pro meio de todo mundo. Jogou dois no cercadinho, de cima vem o Galho, pra baixo da terra, vai ele também, enquanto mais um cai na sequência. O SKB já foi num double kill e um triple na sequência. O Merangue e as esferas cantaram. A Loud detona a equipe da INTZ, que só conta com o Mills pra fazer e operar um milagre. Mas não acho que ele vai conseguir. Ele é jogado pra trás, empurrado de um lado pro outro. A Sivir consegue a torre, enquanto a Ituza consegue o quadra kill não oficial. As duas torres do Nexus caem. Não tem nada entre a Loud e o GG. Tá aí. É o maior causador de dano. A gente viu o Ituza performando muito bem. Mas o jogo tava entre essas idas e voltas ali. Principalmente nos 20 minutos de jogo, acho que foram os momentos mais decisivos ali pro time da Loud. Pra ter essa crescente de fato, pra ter-se muito bem com esse Galho. As entradas dele foram muito cruciais. Pra iniciar as team fights também, junto à Liz. Vários momentos, por conta das movimentações também dele. Ele salvou a Liz, né? Principalmente nos momentos de 1v1 contra o Olaf. Ele teve aí 86% de abates. A gente vê que a diferença de ouro no começo é realmente um pouquinho mais baixa. Justamente... ...dos times na nossa tabela. Porque o Flamengo tá lá em primeiro, isolado, com 12 vitórias numa boa. A Fúria deu aquela desgarrada do bolo e ficou em segundo com 10 pontos. Aí vem a turma da briga, né? A galera que tá batendo cabeça pra colar ali na Fúria. Loud, Rensga e Red seguem com 9 vitórias cada uma delas. Então...